Música O preparo das áreas em terras baixas para o cultivo de arroz e outras culturas está atrasado. Produtores deveriam estar finalizando atividades como a construção de taipas, nivelamento das áreas e preparação dos canais de irrigação. Tudo isso para permitir a semeadura a partir de setembro. Porém, chuvas frequentes estão atrapalhando o processo. A questão de chuvas, muito frequentes em alguns lugares com intensidade maior, mas fundamentalmente muito frequentes a cada número de dias, semanas e tal se está chovendo. Quando a gente baixou a umidade do solo, a gente vai querer entrar com as máquinas para finalizar os trabalhos, fazer as operações de manejo. Chove de novo e a gente vai mais um período de 5, 6 dias. Quando está querendo entrar, chove de novo. Então foi essas chuvas que estão prejudicando. Nossa região aqui faz quase 3 meses que a gente não tem oportunidades para trabalhar nessas áreas. Quem tem mais drenagem conseguiu entrar algum período aí. Quem tem um sistema de drenagem menos eficiente, esse realmente não conseguiu trabalhar as áreas. Além das chuvas, a alta dos preços do diesel está fazendo com que muitos produtores evitem entrar nas áreas. Essa é uma realidade que nós temos. O preço do diesel realmente é muito alto. Nós temos que ter essa sensibilidade. Então tem uma coisa que é aquilo que é o perfeito e tem aquilo que é o possível de fazer. Tem que administrar essas situações. Se ele começar a entrar nessas áreas muito úmidas, ele vai ter retrabalhos. Então ele tem que esperar as boas oportunidades para que, de modo que quando ele faça uma operação, finalize, ele consiga não ter um retrabalho, não fazer de novo, não gastar mais óleo diesel. Fundamentalmente isso aí. Entrar no solo, mobilizar no momento com umidade adequada, não se precipitar também. Na época de plantio, a região trabalha com janelas pequenas de semeadura. Por isso, os atrasos podem prejudicar a próxima safra de verão. Se a gente atrasar a época de semeadura, a gente vai perdendo potencial produtivo. Embora todas as outras práticas de manejo sejam feitas num nível ótimo, a gente perdeu o principal faltor, que é a época de semeadura. A gente tem que estar preparado para as piores situações. Essa é a estratégia. Quem é que faz isso? São as pessoas. Então tem que ir para dentro da equipe, das nossas equipes, motivá-los para que a gente seja eficiente, mesmo com todo o quadro de diesel caro, de incertezas que nós temos pela frente. Música 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 Música